E aí pessoal, eu sou o Breno Seinstein e hoje eu vou ensinar pra vocês uma dica super rápida. Vamos lá pra não perder tempo. Como fazer o chover no jogo? Essa máquina aqui mostra como é que tá o clima. Não precisa dela, mas eu vou mostrar conforme eu vou mostrando. Olha, muito simples. Essa máquina aqui é a primeira máquina de magia. Você não consegue fazer o item, mas nessa você consegue. Essa é a máquina avançada de magia, que é a Shadow Manipulator. Junto com os ingredientes 4 Nightmare, 2 Madeiras Vivas e 2 Gemas Roxas, você consegue fazer esse itemzinho aqui. Cuidado que ele baixa sua sanidade. Esse item serve pra teleportar pessoas, bichos, coisas. Eu vou teleportar eles 3 vezes e vai começar a chover. Tá vendo aqui que não tem chuva. Vamos lá, qualquer coisa aí. Uma. Já viu que mudou o treco. Vamos teleportar agora mais alguma coisa. Esse coelhinho bonitinho. Duas. Já começou a chover. Simples, fácil, barato e rápido. Se eu tivesse com a máquina dessa prontinha, eu conseguiria sim teleportar os bichos pra um cantinho. Mas como eu não tenho aquela máquina, eu simplesmente manter os bichos pra lá. Mas esse vídeo é sobre chuva. E está chovendo. No inverno não acontece isso. Cai neve. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Falou.